E aí, aqui é o Ian do canal GeekZero e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Kimetsu no Yaiba. Bora lá ler mais um capítulo do mangá porque começou a nossa maratona do Castelo Infinito. Lembrando que eu tô lendo o mangá com o Leozinho do canal Tá Ligado, beleza? Tá sendo uma experiência muito da hora, então eu espero que vocês curtam. Deixa o like aí pra eu saber o que vocês estão achando. E também considere virar um membro do canal porque os membros vão ter acesso antecipado a todos os reacts dos capítulos do mangá. Além de mais de 400 vídeos exclusivos. É só clicar no botão Seja Membro ou é no primeiro link da descrição. Confere tudo aí que vocês vão curtir demais. E agora, bora pro React. Não pare de se mover até que cumpra seu dever. Já cortou, ele leu o documento e já tá indo. A gente não vai descobrir o que que é. Eles vão fazer suspense da gente, eu acho. Não, então ele tá indo pra algum conto. Ele vai no Muzan já direto ou ele vai ir? Eu acho que ele vai direto no Muzan. Porque ele sabe, né? Então eles não vão ajudar no Kokushibo. Por conta da informação. Eles vão direto pro Muzan. É, eles vão ir direto. Capítulo 169. Estrondo. Caraca, rumbling. Rumbling. Estrondo, já vem rumbling. Caralho, mano. Deixa eu tampar aqui. Capítulo final do volume, mano. O mais forte chegou. Shinazugawa. Pô, é muito foda. Ele é muito pica, não tem como. Caramba, ele tá grandão. Dê pontos no seu estômago agora. Eu vou enfrentá-lo enquanto você faz isso. Caraca. Vai se costurando aí que eu vou lutando. Eu vou lutando. Beleza, obrigado. Ele tá falando que ele... O cara tá grandão, mano. Olha ele, gente. Olha isso, mano. Olha ali, ó. Mano, eu tô conseguindo, ó. Eu tô imaginando exatamente a cena, mano. Aham. Imagina, ó. Sem trilha. Só o bagulhinho do negócio balançando, tá ligado? Vai vindo, ó. E o Kokushibo analisando. Ó. Olha, analisando. O que ele entrou? Caraca. Vem, vem, tá? Incrível. O corpo dele foi aperfeiçoado até o limite. Já faz 300 anos que não encontra um espadachim com essa força. Olha isso, mano. Ó, encaixou. Encaixou, ele vai atacar agora. Nossa, mano. Ele tá... Pá, talvez é só uma só. Olha, tá saindo com moça, mano. Caraca, ele vai mandar a marca. Tipo assim, os caras, quando eles ativam... Quando eles ativam, eles sopram e saem a fumacinha da boca do lado ali, tá ligado? Aham. Mano, que bagulho absurdo. O cara tá saindo... Mano, ele vai mandar a marca daqui a pouco, Cláudio. O ar está sendo atraído pra ele. Ele tá sendo puxado com o ar, mano. O cara tá puxando o oxigênio do ambiente inteiro pra ele, mano. Caraca. Caralho, mano. O cabelo dele indo, ó. Tá vendo? O cabelo sendo puxado. Tá vindo. Pô, ventanil, né? O cara é o ventilador ao contrário. Ó, jogou. Jogou o bagulho com toda a força. Esquivou. É troll, hein? Ficou gigante infinito e trolo. Beleza. Imagina a pressão. Acorrentada. Então, respiração da lua. Tsuki no Kukio. E veio por trás, ó. Já mandou o machadão. Mano, ele não tá... O Guiomei também tá foda. Até porque não tá nem usando a minha corrente. Ele vai jogando os bagulho com a corrente, tá ligado? Não usou técnica até agora. Ele pega a corrente e joga. Ele só tá batendo foda. É. Ele tá jogando o machado também. Jogar armas com as duas mãos ao mesmo tempo é... Mano, calma aí. Olha a esquiva, foda. Muito bem. Desvisou pra baixo. Calma aí. Tem um detalhe. Tem um detalhe. Ele foi usar a respiração. O Guiomei interrompeu, mano. Ele parou a respiração no meio, mano. Olha isso. Vai indo. Caraca. Respiração da pedra. Segunda forma. E o Anokokyu, Ni no Katar. Tem Meikudaki. Nossa, muito foda, mano. Já veio aqui a bolotona. Ih, tá vindo em cima dele, ó. Bolotona. Tá, ele vai esquivar. Esquivou. Suave. A corrente vai puxar no pescoço. Olha, só um arrastadão pro lado. Ah, ele colocou a espada, ó. Aí vai travar. Ele foi muito rápido. Imagina passar a espada rapidão aqui. Ixi, olha isso. O quê? Não consigo cortar a corrente. Ixi. O que ele faz agora, mano? Como é que ele faz? Caraca, ficou preso. Ó, ele abaixou. Pô, cortou o cabelo ali, mano. O cabelo ficou... Dói, hein, gente. Esse cara é guerreiro, mano. O cabelo preso na corrente já, cara. A dor que vem. Quem tem cabelo grande sabe o que eu tô falando. A pureza do ferro na corrente. No machado e na bola. Na bola da arma dele. É muito alta. Essa espada criada da minha carne seria destruída antes que eu conseguisse cortar aquela arma. A espada é feita da carne dele, mano. A espada é ele que fez, então, mano. Que isso? Caraca, que bizarro, mano. Mano, a espada é de carne. É por isso que tem um monte de ouro, tá ligado? Por isso que tem, mano. Não, não. Calma, velho. Faz sentido. Que absurdo. Pô, mas a espada de carne é foda, mano. Ela é de ferro. É muito foda. Ferro que absorveu esse tanto de luz solar. Nunca tinha... Ah, absorveu luz solar, ó. Nunca tinha sido descoberto na área sem Goku. Quando a forjadura estava no auge. Olha que foda. Então, naquela era, a forjadura era mais foda. No entanto, eu só tenho que entrar no raio de alcance dela. Tá, beleza. Já foi, já, ó. A pedra quebrana, espiláistra. É. Ele só tá pranchando pra tudo que é lado, mano. Ele veio com a espadona. Mano, olha a presença desse cara, mano. O Guilherme tá muito foda, mano. Ele tá muito foda. O Luan tá desesperado. Tipo, eu tava achando que ninguém vai clicar com o Luan. Eu sou foda, cara. Não, calma aí. Ele não tá desesperado também. Desesperado eu não tá. Não, o Guilherme... Não, mas ele tá lutando, cara. É, ele tá lutando de verdade. Tá lutando... Então... Já veio... Puxou... Da hora que ele vai lutando, jogando a corrente, tá ligado? Ele bombatou, joga a bola, tum, joga a corrente aqui, ó. Você nem percebe de onde veio o negócio. Já puxa, já... Não dá pra saber. Já vem aqui por trás. Ó, rasgou a roupa. Cortou a roupinha, ó. Cortou, mano. Foi quase, então. Pegou de raspão. Tá ligado que o Guilherme com um... Pô, o Guilherme com os outros Luan, ele é massa, mano. Os caras já estão caros, mano. Imagina quando ele ativar a marca. Não, acabou, não tem como. Não, não, calma aí. Ele tem a força muscular necessária pra manejar essa arma como se fosse parte do corpo dele. E com muita agilidade e leveza. É inacreditável. Olha isso. Ele é forte pra caralho e ágil. Ele vai atacar e vai prender na espadinha, ó. Vai embolar. Será que ele vai puxar a espada? Se ele tirar a espada da mão dele é muito absurdo. Não, se ele fizer isso é muito absurdo. É outro nível. Seria legal porque se ele tira, ele usa o Kekijutsu depois, talvez? Ah, talvez. Logo a gente vê como que é. Mas acho que ele não tirou não, ó. O que aconteceu aqui, não entendi? Ele usou a respiração. Tá. O que aconteceu? Ixi, a espada vazando da outra página lá de baixo, mano. Já rola, já. Mano. O que aconteceu, mano? Calma aí. A espada de carne, né? 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 Ele quebrou a espada do Kokushibo, mano. Ele quebrou a espada dele, mas a espada é de carne, né? Então, se você pensar que a espada é de carne, sai o sangue da espada e o sol countera a carne de lua, né? De Oni. E como tá banhada disso, ele cortou, tá ligado? Cortou, né? É como se tivesse cortado um pescoço ali. Mano, eu tô te falando. Será que se é de carne regenera também? Ah, eu não sei. Acho que sim. Ah, se pá que regenera. Vai regenerar, vai regenerar. Mano, sabe qual que é a parada? É. Imagina o Guiomei com os outros de lua. Ele ia dar só uma bolada. Igual ele fez na cabeça do Lua. Pior que é, tá? Ia ser muito foda. Acabou, acabou a luta. Não tem graça. Caralho, mano. Suki no Kiu, Ni no Kata. Iwa no Kiu, Shin no Kata. É parecido. Shin no Kata. Nossa, olha esse outro frame. Ele arrancou a capa ou não? Não, tá em cima ali, ó. Porque a capa voou, a capa voou. Caraca, que frame. Ó, essa página tá legal, tá? Gostei do ângulo ali, da composição. É, Ryoto subjulgação rápida. Olhar a lua da flor de pérola. Nossa, que da hora, mano. Já veio com tudo ali. Tudo que quebra se regenera imediatamente. Ataques são inúteis. Humano patético. Caraca, velho. Conta a cara dele, mano. Eu queria guardar isso para o Muzan. Ah, olha aí, ó. Mas se eu perder aqui, não vai adiantar nada. O que que ele vai fazer? Vai ganhar dele. Ele vai dar uma parada foda. Vai ganhar dele. É porque a gente faz isso, não tem como. Ele vai usar a marca, mano. Ó, esse corte no rosto aqui ficou da linha, na diagonalzinha. Ficou muito foda. Mano, tá, vou descer. Ixi, 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 ixi. Esse bagulho no braço dele é, mano? As marcas aparecem. A batalha se intensifica. A batalha se intensifica. Eu ia usar no Muzan, vou usar contigo. O cara, pá. E já logo eu te vou, tipo, botar a mão. Leozinho. Ó que lindo, tá ligado? Mano, tá tudo vindo. Tá tudo vindo aqui, ó. Se liga. Nossa, tá comendo tudo foda, mano. Se eu usar, o que acontece comigo? Lembra? Então ele tava guardando pra usar com o Muzan porque vai acontecer alguma coisa com ele. Se ele usar. Entendeu? Por isso que ele tava guardando. Se não, ele usava antes. Então, se pá, que é isso? Caralho, mano. Caraca, velho. Olha a marca dele é muito... Parece a tatuagem, meu. É uma marca mó foda com o braço assim, mano. Parece a tatuagem, mano. Parece que tá, tipo, trincado. É uma marca mó foda, mano. Pior que é. Oi, é tudo... Nossa, Guilme... Não, mano. Como que faz? Vai ser tudo bem vermelho isso aí no anime. Ah, não vai ser preto, né? Eu tava imaginando preto.